Bem-vindos a mais um episódio do Multinerds, aqui é o Andres, e nós vamos falar hoje aí sobre um teaser que saiu aí e pegou todo mundo surpresa, que foi o teaser de Moana 2, aí a Disney lançou essa pra gente, então bora dar a conferida desse teaser. Olha esse ano já, a gente tá vendo uma dublada aqui né, porque merece, mas a gente pode dar uma olhadinha no trailer original, E aí Oh, é que é um mais velho do grau. Oh, é que é um mais velho do grau. Que porra. Ah, dá bem. Em novembro... Esse é o chamado dos meus ancestrais. Ah, ele vai esporar. Para velejar com outras estrelas e reconectar o nosso povo através do grande oceano. Ah, meu, valeu. Ah, o porquinho parou. Mostra, gente. Boana. Dois. Maui! Luchinho! E acabou de melhorar. Bacon com ovos? Por que não trouxe o porco da última vez? 28 de novembro, nos cinemas. Ah, é muito bom. Boa. Caraca. Legal demais. É só um teaserzinho. A gente ainda não tem muita informação sobre o que vai acontecer de fato. Apesar de preparar uma nova jornada da Moana para conectar com os ancestrais. É, foi o que tinha sido falado no outro filme, que era essa questão da... que era um povo que navegava bastante e explorava tudo, até que eles deixaram isso de lado. Mas é muito bom mostrar que eles vão reconectar essa questão, já viu aí que vão ter musiquinha. Hum, muito bom. Então, as músicas de Moana são muito boas. Beleza? É... Tanto as cantadas em português, quanto em inglês. Porque esse filme eu já vi nas duas versões e é recomendadíssimo. E a melhor notícia de todas é que chega ainda esse ano para a gente, né? Então a gente vai poder estar aproveitando Moana 2 com todo mundo. A dublagem em português ficou legal. Vamos dar uma repassada agora no trailer? Só que em vez de a gente fazer a repassagem que a gente faz sempre, vamos revelar o trailer de língua original. Vamos ver como está o The Rock e a... Eu esqueci, a Roberta Challa. Eu acho que é isso. Depois a gente confirma. Mas vamos dar uma olhadinha no trailer de língua original também. Porque a gente merece. É um teaserzinho curtinho, então não vai aí matar ninguém. Então, bora lá. Então, vamos dar play aqui na versão legendada também. Eu acho que a gente pode apreciar um pouco mais. Porque a animação está muito bonita. Muito legal essa questão da... Da noicinho, provavelmente, na Cung Shanha, né? Mostrando que eu canoidei em que ele pode ter um futuro melhor. Fofo, fofo. Isso! Tem uma muscul rejection. Uma musculpa! Isso que você fala de linhas dosướcos, tira deases poderes matar vocês? Maravilha. Pode voltar a falar... Uma musculparom é! não pode me apreciar uma musculpa外ade. chamada do passado essa piadinha é muito boa uma chamada dos antigos para voar em novos estados e reconhecer nossas pessoas em todo o oceano Maui? de novo no cinema muito bom agora está aqui sem som dar uma olhadinha e essa cena da baleia a sacanagem olha isso o James Cameron que se cuide aí o avatar está ficando um chinelo o o não só isso a gente tem aqui também o Maui o Maui Zika mas eu queria dar um pause no monstro gigante que aparece ali para dar uma olhada melhor nele para a gente conseguir pegar alguma referência alguma coisa naquele pause generoso muito bonito não tem jeito olha será que é um Kraken ele é uma ilha também como se fosse uma concha gigante tanta hora demais muito bom muito bom mas vamos voltar lá bom esse foi o react aí comentando um pouquinho então a gente já viu que chega esse ano grata surpresa aí para Moana 2 é um dos filmes mais divertidos nos últimos tempos da Disney as músicas são muito boas a aventura dela toda a representação ali a cultura o pessoal da Nova Zelândia qual que é o nome os maori é isso é isso tá muito legal então se gostarem se gostaram do trailer diga aí qual versão vocês preferem se preferem no idioma original ou em português o que vocês mais estão aguardando para Moana não se esqueça de deixar um like se inscrever no canal compartilhar o vídeo e é isso pessoal não se esqueça de compartilhar nas redes sociais também a gente tá sempre postando as novidades tudo lá no Instagram e com os agregadores de podcast você é muito bem-vindo pra gente então vou ver lá um forte abraço valeu falou